Pensando que, ó, as pessoas estão pensando que eu tô correndo atrás do busão, eu não tô não, é, sem ar-condicionado no busão, o cometa falou, ó, vocês pagam a passagem, cara, vou mandar o busão mais barato, mas vocês vão sofrer, sem tomada pra carregar o celular, sim, água fervendo no banheiro, queimei minha mão, sério mesmo, agora que tá saindo radiador a água, e, tô suando demais, não consigo ficar nem deitado, nem em pé, dá uma olhada, como os outros já estão passando mal por aqui, ó, muitas pessoas estão passando mal, ó, o polaquinho lá, passando mal, o polaco já tá ficando amarelo, vermelho, Muita gente aqui, no busão, essa, tá aparecendo o voo 775 lá, derrota, nós estamos passando, de Curitiba até São Paulo, conforme, você tá vendo que eu tô até moreninho já, e que, tô ameaçando aqui dentro, a minha camisa, como tá molhando, eu só tô esperando a senhora ali, ó, abriu o, 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 como chama, nós vamos arrumar uma farinha aqui dentro, ela trouxe bife, nós vamos arrumar uma farinha, vamos comer aqui farinha e bife, e, se quiser, tem Danone aqui, Danone é vontade, tá gelando, Danone, Coca, tudo gelando aqui na geladeira, essa é a viagem do povo, de Curitiba, de São Paulo, está assim, do modo, parece que eu tô numa sauna, e vamos que vamos, que o som não pode parar, tá desço, tem um ventilador lá, eu tô desambanando tá mal, eu tô precisando de ir a pé, vai descer um, aqui, acho que a Sininho em pé, pra ver que você tá aguentando, que é agora que ele tem, tá desço, Se esse vídeo for para a internet, eu vou sobreviver. Se caso não for, nós vamos ver um tudo assado aqui dentro. Já tentei abrir a janela, sigo. Já piquei para o motorista, alguém está lá, vou abaixar o ar condicionado. Já abaixou. O calor aqui é demais. Tem um homem aqui sentado no galáver. Se fosse uma mulher, dá para você ver o calor, porque o homem sentado com fome, os dois suando. É, o clima. O polaco. O polaquinho está passando mal. Tanto calor que está na vida dele. Nem acostumado, né? Lá do Sul, Cidade Fria. Ele está se cozinhando aqui. Se esse vídeo for para o ar, é porque eu sobrevive. Fui.